Eu não tenho certo, eu puxo aqui, eu estou indo a fazer o meu filho, o meu filho não é possível. Eu estou indo a ver o meu filho, não é? Che! Oh Daniela, oh Daniela, oh Ana, oh Daniela, olha a coisa que está a filmar. Oh Daniela, oh Daniela, oh Daniela.